A CIDU Ontem apenas fomos a voz sufocada de um povo a dizer não quero, fomos os bobos do rei mastigando de suspero. Hoje, no ano 2024, comemoramos o 50º aniversário da Revolução de 25 de Abril de 74. 50 anos de liberdade e 50 anos de democracia, tudo pela força do povo. A CIDU saúda os militares de Abril e todos os trabalhadores, estudantes e outros envolvidos no processo revolucionário e relembra e homenageia as vítimas do fascismo português e importante rede de militantes do PCP na clandestinidade e de muitos democratas da resistência antifascista que tanto fizeram pela nossa liberdade. As grandes celebrações por todo o país dão expressão à ação valorosa de grande coragem do movimento das Forças Armadas e a essa unidade construída de firmes vontades que junto ao povo e o MFA rumo a um tempo novo em ruptura com o passado fascista, opressor e obscurantista, que hoje alguns, mesmo que não admitam, pretendem branquear de negrim do Abril. Ontem apenas fomos um povo a chorar, na sarjeta, dos que à força ultrajaram e venderam esta terra hoje nossa. Se há um momento em que o 25 de Abril não pode ser apagado, é este, para reafirmar a importância do seu projeto libertador e a atualidade dos seus valores e ideais de liberdade, emancipação social e nacional. Por isso, relembramos algumas das vitórias de Abril que perduram até hoje. Abril trouxe os direitos de maternidade e paternidade. As crianças de hoje vão às escolas porque Abril as resgatou do analfabetismo, do duro trabalho no campo e nas fábricas e da miséria e deu-lhes o direito a aprender e a brincar. Cada jovem pode fazer o seu percurso académico no início da sua vida, por não tem de combater em guerras de um Estado opressor com o objetivo de subjugar povos irmãos. Uma criança dizia, dizia, quando for grande não vou combater. Como ela, somos livres. Somos livres de dizer. O acesso universal à saúde, à habitação, à cultura, à educação, quer básico ou superior e ao desporto, que infelizmente ainda não foram concretizados, podem ser discutidos na esfera pública graças à revolução dos escravos. Quando lutamos por um ensino superior gratuito, democrático e de qualidade, quando lutamos por um SNS gratuito e de qualidade e quando lutamos pelo aumento de salário mínimo que foi instituído pela revolução e pelo direito ao trabalho e trabalho com direitos, é por Abril que lutamos. Quando cada qual faz greve e não deixa que a lei da selva se imponha, faz cumprir o que Abril trouxe e que antes era proibido. Cada trabalhador deste país tem direito a férias e a férias pagas porque Abril o conquistou. Foi com Abril que a deficiência passou de ser uma sentença e se passou a concretizar a inclusão, mais um atributo que se dá à revolução. Foi com Abril que as pessoas pararam de ser separadas em pessoas de primeira e de segunda e foi com Abril que as mulheres passaram a ser plenas nos seus direitos e donas de si mesmas, capazes de se libertarem da violência com o direito ao divórcio. Quando nos indignamos, nos levantamos pelas injustiças, pela desigualdade e a corrupção, foi Abril que nos concedeu esse direito. Os valores de Abril são revolucionários na medida em que exprimem um conjunto de desejos e de aspirações populares. Solidariedade, fraternidade, alegria e paz. Estes são os valores de Abril. Estes valores, conquistas e ideais de Abril, são a solução para os problemas atuais e para o futuro do nosso país. Celebramos e saudamos estas conquistas, mas sempre conscientes de que o processo revolucionário em Portugal foi inacabado, sem que todos os direitos do povo fossem concretizados ou tivessem continuidade até os dias de hoje. Vemos isso estando atentos às políticas de direita que se têm enraizado nos sucessivos governos PS, PSD e CDS. Muito presentes estão os assaltos ao acesso universal e direitos fundamentais, tais como a saúde e a educação, através do subfinanciamento do SNS, do sistema de ensino público e do ensino superior, que perdeu o ministério que tanto precisava, e a habitação, pela desregulação do mercado imobiliário, pela falta de casas apresas acessíveis e pela falta de habitação pública. Com cada vez mais entraves ao excesso universal do ensino superior e à busca de uma vida melhor, as desigualdades agravam-se, criando uma ainda maior disparidade entre classes, com as grandes superfícies comerciais a atingirem lucros recorde, sem que se ouça falar de aumentos salariais para os seus empregados, mostrando assim a inexistência da relação direta de que tantos falam entre produtividade e remuneração. Isto acontece, ao mesmo tempo que o povo enfrenta cada vez mais dificuldades com a inflação e a falta de rendimentos ao fim do mês, insuficientes para pagar as contas, havendo famílias com dois adultos trabalhadores a viverem na rua. Tudo isto são sintomas do sistema que nos falha todos os dias, que é o capitalismo, com as suas crises que só tiram dos mais pobres para dar aos mais ricos. Com as tentativas de branqueamento e promoção do fascismo descaradas nos últimos tempos, lembramos a natureza do regime fascista, a corrupção como política de Estado, por via da fusão do poder político com o poder económico. A acumulação de colossais fortunas para meia dúzia de ricos e poderosos, enquanto para o povo era a miséria. A negação das liberdades, o analfabetismo, o colonialismo, o racismo, a guerra, a discriminação das mulheres e de todos os que não se conformam com papéis de género definidos pelo Estado. Não deixamos que se esqueçam para que nunca mais volte. Somos um povo que seca fileiras, parte à conquista do pão e da paz. Somos livres, somos livres. Não voltaremos atrás. 25 de abril sempre, fascismo nunca mais.